Estamos no centro na cidade, em frente à agência da Caixa, nesta segunda-feira de aquino de junho aqui em Jequié. A gente tem algumas mudanças em relação ao trânsito. A rua Silva Jardim e a rua Colombo, que estavam parcialmente fechadas, havia sido até colocado todos aqui para a formação da fila da agência da Caixa. A gente vê que foram retiradas e as pessoas agora que estão principalmente em busca do auxílio emergencial já estão ficando na realidade aqui na fila sem a questão dos todos. A rua foi reaberta, a gente vê que não tem mais aquelas marcações de distância na fila e as pessoas agora estão ficando nos passeios. A fila que é bastante grande aqui em Jequié, o pessoal buscando o auxílio emergencial. A gente vai seguir acompanhando. Havia toda uma reivindicação para a reabertura desta rua, mas a gente pode perceber que ainda tem muita gente buscando sacar o auxílio emergencial aqui na agência principal da Caixa em Jequié.